Fala galera, beleza? Eu de novo aqui para trazer mais informações sobre novos jogos grátis. Na Steam temos o Angel Dust, que na Steam se você pesquisar ele está como se fosse pago, está R$ 6,49, então você não consegue resgatar ele por aqui. Tem que acessar o site da SteamDB, clicar em instalar, que aqui ele não vai estar pago, e quando ele iniciar a instalação, se você não quiser instalar ele, você pode cancelar a instalação, que ele já vai para a sua biblioteca da Steam. Aí é só cancelar aqui, que ele já obteve o jogo. E temos também aqui na Ubisoft, Tom Clance Intercell, para obter ele grátis até o dia 30 do 11. E temos também na Epic Game, que é o Dark Date e o Evil Dead. E colocaram um bônus aqui, desse pacote da Shell Leader, link para os sites no comentário fixado.